Olá pessoal, aqui é o Miquel Souza do canal Jogos no Tabuleiro Venho aqui hoje abrir a expansão, provavelmente a primeira, mas se calhar vão haver mais A expansão para o Terraforming Mars Arts Expedition Que tem a expansão Discovery Foundations in Crisis Portanto, uma caixa que até penso que é maior que o jogo original Mas deve trazer aqui muita coisa, assim espero Vamos ver se realmente tem essas coisas todas Ou se é mais a ar e vento que vem aqui dentro Então vamos aqui ver Ok, diz aqui o que é que é exclusivo de Kickstarter Isto é uma edição de Kickstarter Então isto... Ah ok, é um livro de regras para cada um dos módulos Portanto, isto deve ser possível jogar com os módulos E escolhendo que tipo de módulos é que não temos E esta aqui, a Crysis, é a que tem aqui mais páginas Portanto, deve ser a que muda mais e que tem mais elementos Portanto, temos aqui uns cartões Para fazer pants com mais coisas Temos aqui mais pecinhas para construir o mapa Temos qualquer coisa que deve ser para o Crysis Temos mais peças Penso que isto aumenta a quantidade de jogadores para 6 Salvo erro Mais mapas Não sei porquê E parece que há aqui um mapa maior Ok, é isso Provavelmente para aumentar aqui a dimensão para algum dos módulos Depois temos aqui os separadores Porque isto tem uns separadores nas caixas Que nos ajudam a organizar aqui a informação Mais uns quantos cubos de recursos Para ajustar aos jogadores Porque tem mais contagem As caixinhas para guardar as coisas Que é uma boa adição desta edição Mais separadores Cubinhos, caixas Provavelmente as cartas individuais Porque todos precisam deste set Deste conjunto de cartas para poderem jogar Para poderem jogar uma vez que o jogo é ativado Por cartas Ah, e temos aqui também mais umas quantas cartas novas É ativado por cartas Ou seja, os jogadores têm de jogar aquelas ações Pelas cartas E depois as próprias cartas são as atividades do jogo Vamos abrir aqui mais isto Aliás, isto não traz tantas cartas como eu esperava Para uma coisa deste preço e deste tamanho Bem, é o costume, não é? Podia ser uma coisa Uma caixa bem mais pequena Estas para além do espaço que nos ocupa Tem questões ambientais e de sustentabilidade associadas Portanto, temos aqui Estas cartas Uma das expansões do que eu sei Vem modificar estas ações Podemos fazer a pegareia de melhoria E agora temos aqui muitas outras cartas Penso que há habilidades novas também Novos mecanismos Portanto, temos aqui mais uma quantidade de material Considerável Eu vou meter isto aqui Cartas com boa qualidade Como na outra versão Na versão do jogo base Isto fica assim depois eu Arranjo E vamos tentar abrir esta estampa Para ver o que é isto Portanto, temos aqui Mais material Aqui parecem cartas Verdadeiramente novas Exatamente Coisas novas Talvez objetivos Porque esta expansão também traz aqui Objetivos Que é uma coisa que faltava na outra Alguma coisa para competirmos Em conjunto Que aproxima aqui da soma zero Ou seja, nem todos podem ganhar E temos aqui mais cartas E temos aqui mais cartas Portanto, isto parece-me que já está A transformar aquilo que era Uma versão mais simplificada Do Terraforming Mars Numa coisa Um pouco mais profunda Se calhar É começar a aproximar muito Do Terraforming Mars original Não sei até que ponto É que isto é bom ou não No meu caso Se não tenho muito tempo Para experimentar muitos jogos Não será De certeza bom Porque não sei quando é Que vou conseguir experimentar isto Agora vamos Abrir aqui mais coisas Ok? Estamos a ver aqui já Material Estas em princípio não Vamos abrir só no final E depois Existe a versão Retailer A versão das lojas E a versão de Kickstarter Que normalmente traz Isto são mais empresas Mais corporações E depois existem estes materiais Sempre Adicionais de Kickstarter Que normalmente são mais cartas Neste tipo de jogos De cartas Portanto, temos aqui mais material O que é sempre bom Num jogo que vive Da diversidade das suas cartas Portanto, temos aqui mais coisas Mais um pack Que depois deve estar aqui A assinalar que são promos E então as tais Ajudas também dos jogadores Tenho a ideia que No outro isto também vinha Não é? A ajudar Para os jogadores Se poderem guiar Pronto, ainda está aqui Bastante material Vou pôr isto aqui Depois tem de ser tudo Arrumado com cuidado E os tais separadores Aqui não vou abrir Mas E tem modo sol Ok, interessante O modo sol deste jogo Era muito bom Portanto, é bom que as expansões Aqui também tenham Modos sol especiais Portanto, é isto que vem Dentro da caixa Pronto, uma caixa Um bocado exagerada Não é para o que vem aqui Mas já estávamos à espera Pelo menos É muito comum Caixas exageradas Pronto, é isto que vem Na expansão Do Ars Expedition A expansão Discovery Foundations in Crisis Adeus